Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal! Oferta de hoje é um conjunto de três mesas para sala retro. A sala é o primeiro ambiente a ser visitado em sua casa. O impacto visual que ela provoca acaba falando um pouco de sua personalidade. Como todos queremos passar a melhor impressão, a Lojas GD criou este conjunto com três mesas que vai deixar sua casa mais bonita pensando em você. Por. R$ 160 a vista. Ou R$ 200 em 4 vezes de R$ 50 sem juros. Link do produto na descrição.